São 11 horas e 47 minutos, você que está ligado com o Agora, o programa da comunidade, obrigado pela audiência na capital e também no interior, é sempre bom lembrar, você que está ligado com a gente em Parintins pelo canal 22, pode ligar e participar ao vivo conosco, você que está em Tefé, aquele abraço especial da nossa equipe, em Tefé nós somos o canal 28 UHF, assim como em Coari, que se liga com a gente por meio do canal 25, obrigado Coari pela audiência de todos os dias, nesse momento na tela do Agora nós vamos mostrar uma reportagem que ilustra exatamente um problema resolvido, mostra que quando se tem um problema e se tem boa vontade para resolver, as coisas andam bem, o exemplo vem do São José, lá na zona leste da capital, os moradores estavam há muito, mas muito tempo sem água canalizada e dessa vez a situação é outra, solta a reportagem na tela. Seu Eugênio lembra que durante 20 anos para ter água em casa era tarefa difícil, tinha que encher os baldes em 30 minutos. A água que vinha aqui era meia hora por dia e não subia para nenhum lugar, a gente tinha que arrancar lá embaixo para parar a água nos baldes e depois de meia hora só no outro dia. Mesma dificuldade que Erika enfrentava, agora ela consegue fazer as tarefas de casa sem preocupação. E arranjar água de outros bairros para a gente tomar banho, prestar água do vizinho, que tinha poço de azedo para a gente guardar nos baldes, para dar banho nas crianças. Hoje em dia tem água na torneira, a gente lava a louça e de primeira a pia ficava lotada sem água, não tinha água para a gente poder lavar a louça, tudinho. Lavar roupa era dificuldade, hoje em dia a gente pode lavar roupa semanalmente, se for possível toda hora, porque tem água, vontade. Então, louça, difícil ter na pia. Banho a gente pode dar nas crianças toda hora, porque agora temos água na torneira. De acordo com a agência reguladora, o fornecimento de água foi prejudicado depois que o poço artesiano da comunidade foi danificado. O sistema público de abastecimento de água aqui do São José dos Campos, ele tinha um abastecimento precário, era abastecido por poço, poço tubular profundo. E esse poço não tinha vazão suficiente para atender toda a comunidade. Então começou um abastecimento precário. Depois que a água canalizada foi regularizada, cerca de 551 pessoas tiveram as contas anuladas e os nomes limpos do serviço de crédito. Essa economia chega a R$ 616 mil, segundo a Manaus Ambiental. Depois que foi concluído o serviço, que estava há 24 horas, nós procuramos, eu combinei com o seu Eugênio que vinha a segunda parte que era comercial. Como não havia um abastecimento regular, a agência reguladora negociou com a Manaus Ambiental que em 2014, de janeiro de 2014, para trás, todas as dívidas seriam canceladas. Os consumidores iam pagar de janeiro para frente e que todo mundo ia sair do SPC, porque não era justo as pessoas não ter o serviço regular e pagar pelo serviço não prestado adequadamente. Os consumidores agradeceram. Agora, graças a Deus, a gente tem água 24 horas. A gente só está aqui para agradecer tanto a Sam, na pessoa do Jorge Caresta, quanto a Manaus Ambiental, a direção da empresa Manaus Ambiental, que atendeu o pedido da comunidade. Maria da Glória, por exemplo, deixou de pagar a dívida de 20 mil reais, que estava no nome da mãe dela. É, nós agradecemos, né, porque foi resolvido, né, o nome da minha mãe estava no SPC, né, 20 mil, e agora foi tudo resolvido. Saiu o nome dela do SPC, né, então a gente só tem que agradecer, né. Olha, nada mais justo. Está aqui um exemplo que deve ser seguido. Quando a gente mostrava aqui no programa da comunidade um exemplo terrível, já era uma frase repetida e não tinha como usar outra nas nossas reportagens exibidas aqui, quando o assunto era água potável. As contas chegam religiosamente ali, mas água que é bom, nada. E dessa maneira a gente ia tentando reinventar essa frase, porque essa era a realidade de boa parte da população, principalmente na Zona Leste, onde está o São José II, o São José dos Campos, de onde a nossa equipe trouxe esse exemplo aqui. O que que acontecia? Para você ver, como quando dá errado, desde o início, a tendência é que desande até o final. Construíram um poço para que esse poço abastecesse a comunidade. Dentro do projeto de construção do poço, não estava contemplando a comunidade de maneira total, apenas uma parte, já deixava a outra em condições de não abastecimento. A outra parte, é claro, precisava de água, se ligava de maneira clandestina ao poço, que não dava conta de todos. E aí, o abastecimento era precário para todo mundo. O que que se fez? Ligou-se todo mundo ao abastecimento regular. Eliminou-se a figura do poço que não dava conta do recado. Projeto mal feito. E aí, perdoou-se a dívida de quem? Recebia conta, mas não tinha água. Nada mais justo do que isso. Agora tem água. E aí, eu aproveito para dizer aos nossos telespectadores do São José, vamos usar a água, mas com responsabilidade. Principalmente com responsabilidade, porque hoje tem, graças a Deus e ao esforço daqueles que têm por obrigação, levar água até a casa desses consumidores. São 11 horas e 53 minutos. Recado de Márcia Lasmar, fique bem atento aí do outro lado, Marcinha. Marnal, deixa comigo. Olha só, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução. da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. O creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas, essas aqui que você está vendo, olha, agem de dentro para fora, aonde os cremes não chegam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres. Experimente! A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade, DIV com Farma. Amaral, é contigo! Muito obrigado, Marcia Lasmar. Neste momento tem destaque de polícia na tela do programa da comunidade. Você vai observar, a partir de agora, uma relação triste com o tráfico de drogas. O homem acabou morto, assassinado, com um tiro no peito, uma medida de execução. Isso aconteceu em uma boca de fumo. Um ponto de venda de drogas no Petrópolis, zona sul da capital. Reportagem na tela! Segundo testemunhas, Melk Zedek Bezerra chegou com um mototáxi na rua Leopoldo Pérez, no bairro Petrópolis, e parou em frente ao Beco Almir Pedreira. De acordo com os moradores, Melk Zedek foi empurrado pelo mototáxi, que atirou contra o peito da vítima. A polícia esteve no local e não quis falar sobre o caso. Melk Zedek era conhecido na Redondeza por assaltar e usar drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Que situação complicada. Aqui a gente observa uma relação, infelizmente, mais uma relação danosa com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem principalmente causado muito choro e muita tristeza entre as famílias. E neste caso não é diferente. Porque mais uma vida se perdeu na capital amazonense em função do tráfico de drogas, tráfico de drogas exos que tem operado na zona sul da capital em pontos de venda de drogas como este aqui. E certamente já existiu uma divergência, já existiu uma relação conflituosa que levou a esse acerto de conta. Isso aqui é uma execução. Infelizmente, é mais um cenário de execução, onde uma pessoa é abordada por outra e, de maneira fria, é morta com um tiro no peito, vítima, mais uma vez, da relação com o tráfico de drogas. Amaral, a gente fica aqui triste, sempre pensando aqui que tudo isso pode ser evitado. Tudo isso pode ser essa dor, esse choro da família que, infelizmente, fica aí para enterrar o seu parente por causa do envolvimento com o tráfico de drogas. E, mais uma vez, reacende aqui para a gente esse trabalho incessante da polícia que só esse ano já apreendeu toneladas de drogas, de entorpecentes, e apreende aí o tempo todo e prende várias pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Porque é por causa desse crime, desse crime terrível que é o tráfico de entorpecentes, é que a gente dá notícias como essas. Notícias de execuções, notícias de crimes, de pequenos crimes com pequenos furtos que têm envolvimento de arma e acabam matando as pessoas. É por causa de notícias como essas aqui, é que a polícia continua trabalhando incessantemente para coibir o tráfico de drogas. Amaral. São 11 horas e 57 minutos, a gente continua com a ronda policial do Agora e a Márcia Lasmar falou da droga como o ponto central de tragédias familiares. A gente vai trazer mais um caso como esse, mas hoje a gente vai fazer diferente. Geralmente a gente conta aqui a história, depois ouve a autoridade policial. Vamos fazer assim. Vamos ouvir primeiro o que diz o delegado. O delegado, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Homicídios e Sequestros aqui na capital, Ivo Martins. Ele começa a contar pra gente aquilo que é uma história trágica, que terminou na morte de uma pessoa, e que a gente conta em detalhes depois que ele nos explicar os motivos na tela. Constam nos autos que eles tinham um relacionamento amoroso, sim, tá certo? E que, inclusive, depoimento da própria mãe, e que, inclusive, a discussão que motivou a morte foi a vida por conta do desentendimento relacionado a essa situação que ele mantinha com a vítima, né? De fato, tem a questão dos 3 mil reais, que seria relacionada a produto de roubo, né? Que o Igor roubava e deixava com o André, para o André guardar e tal. E tiveram uma discussão motivada por álcool, droga e tal, no dia dos fatos, né? A vítima teria pego uma faca e partido pra cima do Igor. O Igor, então, pra se defender, travou luta corporal e acabou estrangulando o André em cima da cama, né? André Teixeira Gonçalves, 39 anos. É o nome da vítima. O Algoz, aquele que cometeu o homicídio, é o Igor. Coloca o Igor aí. O Igor Ismarlei. Tá aí ele na tela. O Igor é sorridente, Marcia Lasmar. É daqueles que se abre diante de uma pergunta. Gente boa! Aqui ele ainda tá meio tenso, mas tem imagem dele que ele tá só uma gargalhada. É vaidoso. A princípio, negou ter um relacionamento conjugal, amoroso, com a vítima. Mas tinha quem confirmou isso. Foi a própria mãe dele. A mãe dele confirmou esse relacionamento amoroso. E observe só os elementos de mais um crime trágico. O Igor, ele é suspeito de ter simplesmente, Marcia Lasmar, asfixiado a vítima, né? Ele estrangulou a vítima e disse que fez isso porque foi cobrar uma dívida. Só que, na verdade, ele tinha um relacionamento amoroso com a vítima dele. Um relacionamento motivado por crimes. Ele confessou à polícia que roubava, que praticava roubos e que o resultado desse roubo, ele passava para o André Teixeira e que o André se encarregava de vender o roubo e depois dividia o dinheiro com ele. Essa era a relação comercial e depois tinha a tal da relação amorosa. O resultado disso é que ele também é usuário de drogas. E motivado por essas condicionantes, ele acabou tirando a vida de uma pessoa inocente e agora vai responder pelo crime de homicídio qualificado, Marcia Lasmar. Amaral, lembra que a gente aqui quando está conversando sobre essas amizades, como você mesmo aí está colocando, relações que são iniciadas por meio de crimes, com envolvimento de tráfico de drogas, de uso de droga. Na realidade, nenhuma amizade, nenhum relacionamento, nada disso se perpetua, ou seja, tem firmeza quando tem crime envolvido no meio. Olha o motivo que ele matou e quando a Mara Augusto vem e diz que ele vai responder por homicídio qualificado, o motivo que ele matou foi um motivo torpe e matou ainda por meio de asfixia, que é uma outra agravante do homicídio. E aí a gente traz aí para você que não existe relacionamento quando tem crime envolvido no meio do relacionamento. Não existe fidelidade, lealdade, não existe amor, não existe nada disso. O que existe é uma cobrança de dívidas, o crime sendo cometido pelos dois. Que veja você, ele pegava o furto e colocava para o André guardar. Olha só a situação, é ele roubando e o André recebendo. Então a gente vê, acompanha tudo isso aí, vendo que no crime não tem lealdade, não tem amor, não tem correção, não tem fidelidade, não tem isso. Só tem morte e sofrimento, é isso que tem no crime. E infelizmente, na maioria das vezes, na maioria, em quase 90% dos casos que tem no crime é morte e homicídio, como a gente está trazendo aí, infelizmente. E aí ele, no caso aqui, ele aqui, o Ismael, não é isso, Amaral? Traz aí para você mais um assassinato. E é falador. O Amaral disse que ele é, aí vai idoso e tudo, e também é falador. Ele não para nem um minuto de falar. Infelizmente, esse é o traficante que a gente traz aí para você, usuário de drogas, deve vender também, com toda certeza, porque ele tem que sustentar o vício dele e é assim que começa um usuário de drogas virar traficante, daqui a pouco está com dívida de tráfico e aí vai acabar pagando com a vida. São 12 horas e 2 minutos, você que está aí do outro lado, a gente vai trazer mais uma situação de traficante também, o traficante líder de uma facção criminosa da cidade. Lembra do José Roberto Fernandes Barbosa? O José Roberto da Compensa estava preso, regime fechado, só que ele fez uma cirurgia no joelho. E aí, por causa disso, ele vai responder, agora vai cumprir uma parte da pena dele em casa. Preste atenção nas informações que o repórter Diego Cativo traz para a gente. Olá, Diego. É isso mesmo, o traficante foi transferido para a prisão domiciliar na noite desta segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, José Roberto passou por uma cirurgia no joelho na semana passada e vai poder ficar em repouso durante 30 dias na casa dele, com monitoramento eletrônico, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. O processo em que consta que ele pode ficar em casa, segue em segredo de justiça desde a última sexta-feira. Diego Cativo, para o agora. Olha só, Amaral, a gente traz aí essas informações para você. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando um processo que envolve aí uma pessoa como essa aqui, que tramita em segredo de justiça, provavelmente não é para defendê-lo não, viu? Não é para proteger, não é para proteger testemunhas, proteger pessoas que estão ali ajudando a justiça e ajudando o processo criminal a evitar que ele volte para a rua. Agora ele está com uma tornozeleira eletrônica e vai cumprir parte da pena em casa por causa de uma cirurgia no joelho, né? A justiça sabe, a justiça entende por que está deferindo aí essas liberdades aí, mas infelizmente é uma pessoa de alta periculosidade, é um mundo de alta periculosidade, supostamente aí líder de uma facção criminosa que aperreia o juízo aí da polícia e do cidadão, mas está aí, vai para casa, responder, cumprir uma parte da pena em casa por causa da cirurgia, Amaral. Olha, Marcelo, deixa eu só completar uma informação aqui ainda em relação ao Igor, de 19 anos, conhecido como Chupeta, ele foi preso na Comunidade Cristo Rei, lá na rua Tracuá, no Tarumã, onde também cometeu o crime, ou seja, no local onde cometeu o crime, ele fugiu de lá, mas foi preso no mesmo local, depois de se desentender com o irmão, ele ainda ameaçou o irmão dele de morte, só que agora vai cumprir pena e aguardar o julgamento na cadeia pública de Manaus. Vamos em frente, você que está em casa, 12h4, boa tarde para quem está chegando agora e acompanhando a nossa ronda policial, vamos trazer informações lamentáveis do envolvimento de mulheres com crimes de furto e desta vez duas foram pegas em flagrante no momento em que roubavam roupas de uma loja em um shopping center da zona norte da capital. Marcelas Mar, elas tinham inclusive aquele objeto que retira esse lacre que você observa aí nas imagens, elas retiravam isso aí com uma facilidade enorme e por meio disso acabaram acumulando quase 6 mil reais em roupas, achavam que iam sair do shopping desapercebidas e iam dar um tombo desses em uma dessas lojas de roupa ali na zona norte da capital. Quebraram a cara, as duas são Alduíce do Nascimento e Rocicléia Cruz. Essas duas que vocês estão acompanhando aqui, quase. Foi por pouco que elas levaram 6 mil reais em roupa, iam dar um prejuízo enorme para o comerciante que numa situação desse momento, dessa de crise generalizada que todo o Brasil está vivendo, ia fazer muita diferença, ia fazer muita falta, mas ainda bem que a segurança e a polícia atuou ali na hora rapidamente, você vê aí que é um policial militar que está dando flagrante, portanto, apreendendo o material objeto do roubo, inclusive o suporte ali que facilita a retirada desse dispositivo eletrônico. As duas negam esse dispositivo de segurança, as duas negam que tenham cometido, viu, Amaral, esse furto, mas as câmeras de segurança que hoje em dia tem em qualquer lugar e em todo momento não desmitem o que ela acabou dizendo porque elas realmente cometeram esse furto, Amaral. Sabe o que chama a atenção, Marcelo Asmaia? A cara de pau, né? Porque elas saem com 6 mil reais em roupas de uma loja, de shopping, a segurança aciona a autoridade policial, a polícia consegue abordá-las, no momento da abordagem policial, elas dizem, não, a gente comprou a roupa, a gente comprou, aí o policial diz o seguinte, tá bom, vocês compraram? Então me mostra a nota fiscal, ah, mas não tem nota, acho que perdi, ah, mas não tem a nota fiscal, não, mas a gente não roubou, não tem nota fiscal, mas a gente não levou a roupa, ah, é, não levaram não, então as câmeras de segurança que mostram vocês fazendo o trabalho sujo são objeto da nossa imaginação, aí literalmente no jargão policial a casa caiu e as duas foram flagranteadas, Marcelo Asmaia, que cara de pau, né? Cara de pau, Amaral, não existe mais, hoje em dia não tem mais como você negar, tá em loja, todo o circuito de segurança das lojas aí estão acionados, o dispositivo tá ligado justamente com alguém, na maioria das vezes, que aí sim, o circuito de filmagens e de segurança, ele é efetivo se tiver alguém monitorando, porque depois que acontece o crime, né, depois que acontece o furto, fica mais difícil pegar ali os autores do delito, então é importante que alguém fique monitorando ali o circuito de segurança pra chegar na hora, pra polícia chegar na hora, e foi o que aconteceu com essas duas aqui que vão responder pelo crime de furto, Amaral. Doze e sete, a especializada em roubos, furtos e defraudações ainda investiga o assalto a uma agência bancária na Compensa Zona Oeste da Catau. Neste fim de semana, aliás, é importante a gente falar disso, O primeiro elemento envolvido neste assalto já foi preso. Os detalhes a gente acompanha na tela do Agora, na reportagem de Diego Cativo. Solta aí, diretor. Uma denúncia anônima levou a polícia até Paulo Medeiros. Ele foi preso no sábado no Tarumã. Ele estaria envolvido em assaltos a bancos. Devido à interceptação, eles fugiram pra mata, né? Então, uma equipe nossa foi pra mata, ficou sexta, sexta-noite, até o sábado, durante o dia, até localizar o Paulo, escondido numa casa, no meio da mata, lá no Campo Salles. O caso aconteceu na sexta-feira passada, quando aproximadamente seis homens, segundo a polícia, assaltaram um banco na Compensa. Os assaltantes utilizaram dois veículos para a fuga e houve troca de tiros com a polícia. Nós mencionamos aí a participação de aproximadamente seis indivíduos nessa ação, tendo em vista que dois ficaram fora e quatro entraram na agência bancária. Mas as investigações continuarão, a equipe está na rua em diligência. A polícia não informou a quantia roubada do banco. Com o Paulo, foram apreendidos R$ 13.630. Ele vai responder por roubo e formação de quadrilha. O Paulo é só a ponta do iceberg, né? Tem muita gente ainda que vai ser responsabilizada e vai acabar sendo preso nas próximas horas, porque esse é o resultado do trabalho de diligência que faz a especializada em roubos, furtos e defraudações. Já existem pistas que levam até eles. E é uma questão de tempo, como falei, para o restante da quadrilha acabar presa. Isso é resultado de investigação e é assim que precisa agir a polícia em casos como esse, porque a resposta efetiva e a prisão acaba desencorajando outras quadrilhas a cometerem o mesmo tipo de crime. Isso é resposta de segurança que inibe a criminalidade e mantém o cidadão mais seguro. 12 e 9, boa tarde para você que está chegando agora. Fique atento. Marcia Lasmar vem aí trazendo dica, recado na tela do programa da comunidade para você. É comigo, Amaral. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto, viu? O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. 12h10, intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho